Música Essas luzes me incomodam Mas se me faz ficar Muitas pessoas nos rodeiam Nós somos esse lugar Vamos pro nosso mundo Agora ninguém vai incomodar Eu acho tão profundo O jeito que você me olha Então vem e vir Aceita a minha proposta Te conheço e sei que você gosta Não demora pra pensar na resposta Tu não vai se arrepender Eu não sei o que falta pra você entender Que só nós dois é bem melhor Sem revolta Só se solta Eu sei que você me quer A verdade é a maldade Que me olha e consegue mulher Então baby vem comigo A noite é longa eu tenho um lugar Só para nós dois Vamos sair daqui E ir pra outro lugar Só pra gente se amar Yeah, yeah Caso você queira vir Sabe onde me encontrar É só vir me chamar Vamos sair daqui E ir pra outro lugar Só pra gente se amar Caso você queira vir Sabe onde me encontrar É só vir me chamar Sem revolta Só se solta Eu sei que você me quer A verdade é a maldade Que me olha e consegue mulher Então baby vem comigo Então baby vem comigo A noite é longa eu tenho um lugar Só para nós dois Oh, 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 oh Vamos sair daqui E ir pra outro lugar Só pra gente se amar Yeah, yeah Caso você queira vir Sabe onde me encontrar É só vir me chamar Vamos sair daqui E ir pra outro lugar Só pra gente se amar Caso você queira vir Sabe onde me encontrar É só vir me chamar É só vir me chamar Oh, 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 oh Amém.